Se a festa é boa, a gente chega e não sai Pode chamar que nós vai, pode chamar que nós vai Nós é pra vai facudir, é sim, não é divertido Nós bandeia, mas não cai Pode chamar que nós vai, pode chamar que nós vai Pode chamar que nós vai, pode chamar que nós vai Nós é pão de compromisso, pode ficar sossegado Pão de prosa e pão de trato, se nós falar tá falado Se tem cachaça e viola, a gente canta pra caralho Nós sacode e não derrama Se a festa é boa, chama, pode chamar que nós vai Pode chamar que nós vai, pode chamar que nós vai Chama que nós vai